Nossa, eu vou falar, esse aqui é o meu primeiro segredo na minha carreira, no parque era durante uns 10 anos, eu comecei a apontar e agradeço a você que eu gostasse do vlog, que foi indicado pelo frente da missa brasileira. Só que a moto, então, como vai que a moto morreu? Tá todo mundo enganado, pode falar. Cabe-se, não vou acumular, eu falo que não vai ver, tá me perguntando se eu gostei. Esse pódio, 10 pontos. Esse pódio. Tô apoiando, pra não cansar o braço. É, o meu pedestal. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí